Como o Bahia se comportou contra o Bragantino, a gente já havia trazido a questão da construção de jogo, como funcionava. Como eu disse, Dabovi vai mudar muito essa equipe ao longo do campeonato. Ele já tinha colocado, por exemplo, o Mugni por dentro contra o Santos, depois já voltou com o Daniel, tirou o Gilberto. O Mugni passou a atuar pelo lado novamente. O Oscar Ruiz tendo ainda chances na equipe, o Snaldo ganhando titularidade. Ele não teve o Conte, porque o Conte estava cumprindo suspensão e acabou optando pelo Lucas Fonseca, que já havia sido criticado por falhas dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro. Mas o comportamento da equipe a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver lances do primeiro tempo. Olha aqui o Rodalega, como o torcedor falou, distante do gol. Por quê? A gente vai pausar nesse momento e vai perceber que o Bahia, contra o Bragantino, preferiu preencher o meio campo. Porque num 4-3-3, você enfrentou na equipe que também tem três meias, você consegue equilibrar ali a igualdade numérica no setor, digamos assim. O Bragantino jogou com quatro jogadores no meio campo. Então, o que o Dabovi fez? Colocou cinco. A gente vê aqui o Snaldo por um lado, o Mugni por outro e três por dentro. Aqui o Daniel, o Lucas Araújo, fazendo a função de... Aqui, na verdade, é o Ruiz. Aqui o Mugni, são tantos estrangeiros no Bahia agora, né? Três por dentro e dois pontas, fechando uma linha de cinco. Era um 4-1-4-1, mas muitas vezes um 4-5-1, que era justamente para fechar os espaços do Bragantino, que preenchia muito essa zona central do campo aqui, utilizando os jogadores por dentro. Tanto que o Bragantino mudou um pouco a forma de jogar e a gente vai ver isso já já. Pode soltar que a gente vai ver na sequência do lance, que era justamente para ver esse posicionamento do Bahia. O Bragantino abrindo dois jogadores, né? Para tentar abrir essa linha do Bahia, mas não conseguiu, porque o Bahia teve um comportamento defensivo interessante no primeiro tempo. Só que aí o Bragantino, a gente viu agora, né? Tentando as bolas longas e... Porque como o Bahia fechou o meio, e a gente vai ver isso agora, né? A gente vai ver aqui a tentativa de uma bola longa, mas o Bahia preenchendo o meio campo. O Daniel por dentro, três jogadores por dentro aqui, mas também fechando o lado do campo. Ali o Juninho e o Capixaba um pouco mais destacado, né? O Bahia fechou a linha de passe da equipe do Bragantino e não permitiu que o time paulista entrasse tocando por dentro, né? E aí o que vai acontecer? O Bragantino fez isso muito depois que não percebeu os espaços. Bola longa. E a bola longa é sempre na referência que o Lucas Fonseca estava marcando, né? Muitas vezes o Lucas Fonseca não conseguia reter essa bola, não conseguia afastar essa bola por conta dessas jogadas. Esse lance, inclusive, com a defesa do Matheus Claus, a bola ainda resvala na trave. Uma equipe que passou a jogar dessa forma, já que o Bahia fechou as linhas de passe, o Bahia ofereceu poucos espaços e o Bragantino passou a fazer essas bolas longas, né? Tentando aí as jogadas que foram bem neutralizadas pela defesa do Bahia no primeiro tempo. Só que um jogo como esse não pode... tem que ser concentração o tempo inteiro, né? Esse lance aqui pode soltar que a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Aqui, a gente vai pausar agora. O Bahia consegue fechar muito bem o espaço, né? Tem aqui Juninho Capixaba fazendo a marcação no ponto do Bragantino. Tem a cobertura ali do Luiz Otávio que pode sair para fazer essa marcação. E já tem o apoio ali do Lucas Araújo para fechar o espaço dele. Aparentemente, sob controle aqui, o lance, né? Só que a gente vai ver na sequência que uma mudança de posicionamento faz muita diferença, né? Olha o Luiz Otávio, não foi. Liberdade para o jogador da equipe do Bragantino. Sequência do lance, cruzamento para a área. A gente vai pausar agora, nesse momento. A gente vê aqui as linhas de marcação ok dentro da área. Marcação individual aqui, o Lucas Fonseca vigiando o jogador. Aqui o Lucas Araújo também, o Nino Paraíba também. Só que o cruzamento, ele vai para o segundo pau. O que é que vai acontecer? O Nino vai ter que sair dessa marcação para fazer a marcação lá no jogador do Bragantino que está livre. E aí tem que haver a compensação, né? O Lucas Fonseca provavelmente fazer a marcação aqui do atacante. E nosso querido aqui, Oscar Ruiz, assistindo tudo como nós, né? Assistimos de casa. Quem foi para a Fonte Nova um privilegiado dos poucos, né? Acabou assistindo da arquibancada. Mas ele, como nós aqui assistindo o lance, a gente vai ver o cruzamento. E aí o Lucas Fonseca vai ficar meio perdido aqui. A gente vai ver agora. Aqui. Não é um erro só do Lucas Fonseca nesse gol, né? Ele tenta o corte. Aqui é um gesto técnico equivocado, que ele acaba furando. Mas aqui o Lucas Araújo, que estava fazendo essa marcação individual, abandonou os dois. A bola chegou aqui no jogador onde ele poderia estar fazendo a marcação. E o Oscar Ruiz segue como eu aqui, assistindo o lance de camarote ali da entrada da área. E a bola passa pelo Lucas Fonseca, mas não passa pelo jogador do Bragantino. Esse tipo de situação, claro que fica na conta do Lucas, pelo gesto técnico equivocado, a falha ali individual. Mas futebol, 11 contra 11. O Lucas Fonseca não joga sozinho. A gente viu que houve um erro ali também de comunicação, de posicionamento, que acabou ocasionando no gol do Bragantino. A defesa do Bahia melhorou, mas ainda continua sendo uma das piores do Campeonato Brasileiro.